Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Colecionador e venho falar pra vocês sobre Rebirth, Renascimento, a nova saga da DC Comics que dizem que não é um rebote, mas é sim um reboot e de explodir a cabeça. Galera, eu não uso Layscan, por quê? Questão de moralidade? Mais ou menos, também, mas não só isso. A questão é que eu gosto de colecionar, gosto de ler o papel, gosto de ter o gibi, tenho tanta coisa atrasada pra ler que simplesmente não tenho tempo de ler Scam, tá? E também não acho tão legal ler ali na tela do computador, me irrita, acho desconfortável, tá? Mas Rebirth, Renascimento da DC Comics, eu tive que ler. Primeiro porque a internet toda tá cheia de spoilers, então tive que conferir diretamente o material. Porque é muita filha da potice, eu acho, muita filha da potice. Eles ficam tocando, sabe, contando toda a história em pedaços, cada pedaço da história vira um artigo diferente em um site pra chamar audiência, não dá, entendeu? Não dá. Eu acho isso terrível. Então, aí fui lá, achei Rebirth, já tem na internet. Fato, vocês sabem que já tem. E li. É lindo demais. Galera, é o renascimento da DC Comics. Nem prestei atenção quem foi que escreveu, se foi o Geoff Johns. Sei que é tudo aquilo que os fãs antigos já estavam reclamando, que faltava legado na nova DC Comics. Tipo, como assim não existiam os novos titãs? Como assim o Robin, o Dick Grayson, foi Robin por um a dois anos e não criou um relacionamento com o Batman? Não tem aquela questão de pai e filho, sabe, que existia antes dos novos 52. Todos os Robins tinham uma relação com o Bruce de pai e filho. E com os novos 52 ele se desapareceu, porque eles se conhecem há tão pouco tempo que se tornaram mais soldados do Batman do que qualquer outra coisa, entendeu? O Superman teve boas histórias, na minha opinião, principalmente aquelas ligadas à Mulher Maravilha. Teve a revista Superman e Mulher Maravilha, né? São as melhores histórias, ao meu ver, dos novos 52. Mas teve histórias terríveis, o personagem é antipático, ele não é aqueles... Ele é bonzinho, sim, mas não é aqueles roteiros que a gente estava acostumado. Aliás, não tem aquela personalidade do Superman diante dos novos 52. As melhores coisas dos novos 52 aí foi o renascimento do Aquaman, né? O retorno do Barry Allen, que já tinha voltado antes, mas eu gostei que colocassem ele ali como principal da revista dele. Trazer ali o Homem Animal, o Monstro do Pântano, em novas histórias. Gostei da Liga da Justiça Dark. Tá, não foi perfeito, mas eu gostei das simples ideias. Não foi bem executado, deu outra história. Gostei da Terra 2, o começo da Terra 2 é muito bom. Depois o escritor principal aí brigou com a DC Comics, acabou saindo, deu uma desandada. Mas a Mulher Maravilha, gente, ótimas histórias. Tá, os novos 52 também teve muita porcaria. Não souberam escrever uma revista decente do Firestorm, ou seja, o nuclear. Li as primeiras histórias ali do Esquadrão Suicida, não curti. O que mais? Gavião Negro foi terrível, terrível. Uma história horrorosa, sabe? Aquela revista lá que junta... Acho que é Os Melhores do Mundo o nome da revista, World Finance, não sei. Que junta a Caçadora e a Poderosa. Histórias intragáveis. Então, os novos 52 teve histórias boas e teve histórias ruins. Mas, ainda assim, não era aquele universo que nós fãs adorávamos. Como assim? Eles sumiram com a Sociedade da Justiça da América. Não existe mais. Embora o conceito de multiverso seja legal, demoraram demais pra fazer multiversidade. Multiversidade foi legal. Eu gostei. Enquanto isso, a saga Fim dos Tempos foi de uma mornidão, assim, incrível, sabe? E um final asqueroso. Você lê 52 edições pra um final daquele, sabe? Não dá. Qual é a nova saga aí da DC Comics? De convergência. Convergência eu gostei. Achei superior em muitos aspectos. Só que demoraram demais pra trazer essas questões novas. E os novos 52 foi cansando. É fato. Como você tem um novo universo tão... Tá. Com um Superman fraco, sem legado. Apagaram o Ali West, que foi Flash durante, sei lá, 10 anos. Teve revista própria. Gente, aí você começa a ler Rebirth. Que começa logo após Flashpoint. Flashpoint foi a última saga da DC Comics, antes de rebotar, antes dos novos 52. Se você não leu Flashpoint, vai lá e assiste a animação. A animação é boa. E depois você... Depois de assistir a animação Flashpoint Paradox, tem aí. Você encontra pra assistir. Aí você lê Rebirth, Renascimento. Continuação direta. Que coisa linda. Que coisa emocionante. Sério. Vão ler esse Rebirth. A DC é a serpente cheio. Agora, o problema da DC não são as ideias. É a execução delas. Se a qualidade vai se manter depois. Eu não sei. Não me xinguem. Mas que Rebirth, número 1. É maravilhoso. É nota 10. É continuação de Flashpoint Paradox. É o retorno de personagens que amávamos. É isso. E tudo mais. É aquilo que a minissérie diz. É o retorno do legado. Do amor ao universo DC. Tudo aquilo que se perdeu está de volta. Os filhos estão de volta. Os filhos. Os netos. Tudo aquilo que os Novos 52 apagou. E uma ideia genial. Fantástico. Fui.